Bom, vamos pegar aqui mais dados aí da CPI com a nossa segunda convidada, que é a senadora Elisiane Gama. Senadora, muito obrigado aqui por sua vinda aqui ao GGN. Dá só uma destravada aí no seu microfone. Pronto. Senadora, a senhora é apresentada lá como independente, tem dois grupos lá, situação, posição e independente. Qual que é, como que você está vendo aí o plano de ação da CPI? Olha, eu acho que nós vamos ter resultados importantes nesta CPI. Você vê aí, há um equilíbrio de forças dentro da CPI. Eu acho que hoje, no resultado da eleição, do presidente, do relator, temos aí o vice-presidente, que é muito importante, aliás, autor também desta comissão parlamentar de inquérito. eu acho que nós teremos, na verdade, bons dias, não é? De muita investigação, de muito trabalho, e que eu acho que vai esclarecer pontos e perguntas que o Brasil inteiro, na verdade, faz. O que o governo poderia ter feito, que não fez, que poderia reduzir os casos de mortes no Brasil? Os números são aterrorizantes, são preocupantes, são dolorosos. Hoje, todo brasileiro, sem exceção, todo brasileiro, ele tem o anúncio da morte de algum conhecido, pelo menos uma vez por semana. Isso é um fato. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu tenho quase que a cada três dias uma nota de pesado. que é algo conhecido, é algo realmente terrível, como nunca se viu realmente na história mundial, pelo menos nesta geração. Então, é algo doloroso e que o Brasil, infelizmente, acabou capitaneando números terríveis, porque, no nosso entendimento, não seguiu as orientações básicas, que foram estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, como o uso de máscara, não aglomerar, o uso de álcool em gel. Aliás, o governo federal, que tem a responsabilidade primária de comandar essa política, não comandou. Eu fui vice-presidente da Comissão do Covid, foi muito claro aí, as recomendações do Tribunal de Contas da União, o governo não admitiu, não aceitou, não corrigiu, não teve, por exemplo, uma política única do governo federal, não havia comunicação com estados e municípios. O Plano Nacional de Imunização, ele ocorreu depois de muita pressão nacional de vários estados brasileiros. Um grupo específico, um comitê de ação específica para o enfrentamento da pandemia só aconteceu agora, mais recentemente, e o presidente desse grupo, desse comitê, é o presidente do Congresso Nacional, que, aliás, é um grande líder, uma pessoa que eu acho que, tecnicamente, é uma das mais preparadas do Brasil, mas o poder legislativo tem limitação de atuação. A política pública é conduzida pelo poder executivo, ou seja, quem tem a peça orçamentária é quem executa aquilo que é disponibilizado orçamentariamente. O legislativo cria leis, fiscaliza, mas ele não tem o poder de executar. Então, você veja aí, nós temos o Congresso Nacional conduzindo um comitê que deveria ser conduzido pelo governo federal. Se a Lisiane, mas não foi, pelo menos a gente ainda tem o Congresso Nacional, mas é um fato claro e patente para todos nós, que é uma omissão clara do governo em relação a esse enfrentamento. E a CPI vai responder exatamente todas essas perguntas. Aliás, basicamente, o que estava lá na lista, que da Casa Civil do governo federal, que ele já tem, na verdade, uma definição clara. Eles sabem o que eles fizeram. Eles sabem o que fizeram. O senador, um ponto que eu achei muito relevante, obviamente a CPI não tem condições de abrir inquérito, abrir processo, isso aí cabe ao poder judiciário. Mas um ponto que o senador Renan colocou lá, os dados levantados pela CPI vão certamente alimentar um processo de um tribunal internacional para o crime contra a humanidade. Isso aí foi, para mim, a ameaça mais objetiva que eu vi até agora, porque transcende aqui a parte do Brasil. Eles vão ser caçados que nem Pinochet foi em outros tempos. Não vão ter nem os Estados Unidos para se esconder, porque não tem mais aliado lá também. Agora, como é que cada ministro atua por exemplo, no seu caso, tem liberdade para propor também investigações? Como é a atuação de cada senador? Na verdade, a CPI tem uma quantidade muito limitada de membros. Nós temos apenas 11 membros na CPI e 7 suplentes. O meu bloco, por exemplo, só tem um titular, que é o senador Randolfo, que foi o autor da proposta. Então, você veja que a gente tem realmente uma limitação. Agora, quem é não-membro, pode participar, pode discutir, pode perguntar, pode ter uma atuação nas oitivas. Agora, todos os demais, voto, requerimentos, enfim, tem que ter pelo menos uma assinatura de um membro da CPI para ele poder tramitar. Então, você acaba realmente tendo uma certa limitação. Mas, por exemplo, eu pelo menos tenho ali o senador Alessandro Vieira, o Randolfo, outros colegas também que integram a comissão, que se a gente quiser fazer um pedido, uma requisição, a gente pode fazer em uma assinatura conjunta com um desses membros. Então, eu acho que você tem muita facilidade de participar e de atuar de uma forma também muito importante. É claro que, prioritariamente, são os titulares, membros da CPI, e depois os suplentes. Mas isso não te exclui, na verdade, do teu nível de participação. Então, eu acho que, como há uma limitação grande de membros, nós teremos aí vários outros parlamentares não-membros que terão, de fato, uma atuação. Hoje, inclusive, eu falei isso na reunião quando eu falava da não presença de mulheres, porque a gente, infelizmente, tem baixa representação do ponto de vista de partidos, tem partido que a gente não tem nem sequer uma mulher como membro, como senadora, então, isso acaba realmente limitando muito a nossa participação. E eu já coloquei que estarei participando, de fato, dessas reuniões, e aí, conversando com as colegas também da bancada feminina, a Leila, por exemplo, aqui de Brasília, a Simone Tebet, que é a nossa líder, também já se disponibilizou agora, a partir do mês de março, a estar participando dessas reuniões presenciais. Então, eu acho que terá aí, pelo menos, mesmo sem ser membro titular ou suplente, mas nós teremos uma participação, eu acredito que importante também das mulheres na comissão. Senadora, a gente tem, usualmente, quando ocorrem episódios desses, ataques aí de gabinetes de ódio, mas tem também, digamos, o senador Renan, ele solicitou os dados aí do inquérito das fake news. Nessa situação, vocês acham que esses ataques virtuais e tudo vão ser contidos? Olha, é conter, é bem complicado, porque, como você disse muito bem, além de nós termos hoje uma rede, que é uma rede mundial, que é a internet, você ainda tem incentivadores disso. Então, o gabinete do ódio, ele funciona e é impressionante como, na verdade, esse gabinete do ódio está ramificado nos estados brasileiros. Por exemplo, eu no meu estado, no estado do Maranhão, eu percebo claramente que tem ali um gabinete do ódio com a mesma plástica, eu diria assim, como comunicadora também que sou, jornalista com o mesmo perfil, com a mesma plástica, com o mesmo design, e está lá fazendo os mesmos ataques, republicano nacionalmente e republicano estadualmente também aquilo que acontece aqui. Então, esse gabinete do ódio está ramificado nacionalmente. Isso é muito preocupante, porque a mentira, que é o fake news, ela mata. Você vê aí, por exemplo, agora mesmo, nas orientações do período de pandemia, se você for ver vários países do mundo, qual foi a arma que eles utilizaram? A comunicação. Se você usa mentira, você está proporcionando a morte de pessoas. Então, eu lembro que na época do ministro Mandetta, nós tínhamos diariamente entrevista com o ministro. Lembra que a gente pegava os números de mortes na coletiva do Mandetta. Ou seja, esse nível de comunicação fez com que realmente a população se envolvesse, participasse. Você lembra quando começou, na verdade, o surto da pandemia? Eu lembro que quando chegou o primeiro caso no meu estado do Maranhão, eu reuni com o meu marido e já liberei as pessoas que trabalhavam lá em casa comigo e a gente ficou em casa só, só eu, ele e as crianças. E assim, no outro dia nós pegamos o carro e saímos um pouco na avenida, a cidade totalmente deserta. Então, ali naquele momento era reflexo de quê? De um ministro orientando corretamente a população brasileira. Tanto que, se você for ver, este ano, os dados de morte, este ano, até agora, no mês de abril, já foram maiores do que todos no ano passado. Logo lá no início, na verdade, de todo um trabalho que foi feito pelo ministro Mandetta, a orientação, a informação era muito importante para isso. O uso de máscara, o uso de álcool em gel, evitar aglomeração, se a gente tivesse seguido bem direitinho tudo isso, eu tenho plena convicção que a gente não teria vivido o que a gente está vivendo hoje com quase 400 mil óbitos no Brasil. Então, é esse nível de comunicação que é fundamental. Se você utiliza fake news, você mente. Se você diz que um medicamento tem uma eficácia, tem que ter uma eficácia. Se você diz que a máscara não serve para nada e serve, sim, para muita coisa, para conter a doença. Se a aglomeração é um problema e você informa, as pessoas vão passar a seguir isso. E uma coisa que eu digo, Luiz da Cifra, é que o presidente da República, ele é o maior formador de opinião no Brasil. Veja, eu te dou um exemplo do meu estado. O governador Flavio Dino faz isso que eu estou dizendo com comunicação. Ele conversa com o povo. Eu lembro de uma fala dele ali implorando. Ele fez isso, colocou a mão assim em frente à televisão numa coletiva e disse, gente, pelo amor de Deus, não saiam de casa nos próximos dias. Num desespero. Sabe qual é o retorno do Maranhão? É o estado brasileiro que tem a menor quantidade de mortes por habitantes do Brasil. É, a gente levanta os dados aqui. Então, você tem essas informações aí. Por quê? Porque tem um governador comprometido, porque orienta, porque conversa, porque passa para a população. Ele é o maior formador de opinião. Até aquelas pessoas que, eventualmente, politicamente não gostam dele, mas quando houve a orientação do líder do estado, ela segue, porque ela sabe que é algo realmente que é importante para o estado. Então, isso a gente não teve em nível nacional. Ao contrário, o que é que nós tivemos? Uma política às aversas. Nós tivemos, na verdade, o incentivo à aglomeração. O incentivo e o questionamento da importância da máscara. Então, esse é o cenário que nós tivemos nacionalmente. O que é que nós tivemos? Quase 4.500 mortes num prazo de 24 horas. É muita coisa. Então, um cenário realmente catastrófico. tá, tudo bem, não deveria ter CPI agora. Tem que ter, sim. Tem que ter, sim. Entendeu? Vamos fazer essa investigação agora. Entendeu? Porque eu sempre digo, a responsabilidade não é total do governo federal, mas a omissão também é criminosa. Entendeu? A omissão, ela poderia, na verdade, ter evitado tantos casos que a gente está vivenciando hoje. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Quando alguém pede o oxigênio e o oxigênio não vai para lá. Entendeu? Quando você precisa de uma campanha publicitária e não tem dinheiro para a campanha publicitária. Não é só omissão. Não é só omissão. Teve uma ação proativa para acabar com a vacina e tudo. Senadora, o boicote é a vacina. Se a gente tivesse, por exemplo, assinado o contrato lá no ano passado com a Pfizer, por exemplo, a gente teria tido acesso na primeira remessa com 70 milhões de doses. É isso. Senadora, queria agradecer muito... A gente está com o tempo estourado. Queria agradecer muito a sua participação e desejar pleno sucesso nessa CPI que poderá ser a mais importante da história. Muito obrigada. E aqui também estou à sua disposição. Que Deus lhe abençoe e muito sucesso. Está bom? Grande abraço. Estou! Estou?